Esta é só uma noite para partilhar qualquer coisa que ainda podemos guardar cá dentro. Um lugar a salvo para onde correr, quando nada bate certo e se fica a céu aberto, sem saber o que fazer. Esta é uma noite para comemorar qualquer coisa que ainda podemos salvar do tempo. Um lugar para nós, onde demorar, quando nada faz sentido e se fica mais perdido e se anseia pelo abraço de um amigo. Esta é só uma noite para me vingar do que a vida foi fazendo sem nos avisar. Foi circulando em fotografias, em distâncias e saudade, numa dor que nunca cabe e faz tão esbordar os dias. Esta noite é uma noite para me lembrar que há qualquer coisa infinita como o firmamento. Um sorriso, um abraço que transgenda o tempo e ter medo de comodantes de acordar a meio da noite a precisar de um regaço. Esta é só uma noite para partilhar qualquer coisa que ainda podemos guardar. Cá dentro um lugar a salvo para onde correr, quando nada bate certo e se fica a céu aberto, sem saber o que fazer. Esta é só uma noite para me lembrar, qualquer coisa que ainda podemos salvar do tempo. Um lugar para nós, onde demorar, quando nada faz sentido e se fica mais perdido e se anseia pelo abraço de um amigo. Esta é só uma noite para me vingar do que a vida foi fazendo sem nos avisar. Foi se acumulando em fotografias, em distâncias e saudade, numa dor que nunca cabe e faz transbordar os dias. Esta é só uma noite para me lembrar que há qualquer coisa infinita como o firmamento. Um sorriso, um abraço que transgenda o tempo e ter medo comodantes de acordar a meio da noite. A precisar de um regaço. Esta é só uma noite para partilhar. Qualquer coisa que ainda podemos guardar, qualquer coisa que ainda podemos guardar cá dentro. Um lugar a salvo para onde correr, quando nada bate certo e se fica a céu aberto, sem saber o que fazer. Esta é só uma noite para comemorar, qualquer coisa que ainda podemos salvar do tempo. Um lugar para nós, onde demorar, quando nada faz sentido e se fica mais perdido e se anseia pelo abraço de um amigo. Muito obrigada por estarem hoje aqui conosco e muito obrigada por estarem a comemorar comigo esta data que é boa, porque foram lá os bons de viver. As vezes não cabe no mundo tudo o que eu te quero dar. O tom e o tom e a cor de escurecer com o pensamento a milhas do sistema solar. O brilho dentro do meu quarto acende a noite para mim e desfaz o nosso pacto de espaço e fronteiras e coisas afins. O brilho dentro do meu quarto acende a noite para mim e desfaz o nosso pacto de espaço e com a cor de escurecer com a cor de escurecer com a cor de escurecer com a cor de escurecer. O brilho dentro do meu quarto acende a noite para mim e desfaz o nosso pacto de espaço e com a cor de escurecer com a cor de escurecer. O brilho dentro do meu quarto acende a noite para mim e desfaz o nosso pacto de espaço e com a cor de escurecer. O brilho dentro do meu quarto acende a noite para mim e desfaz o nosso pacto de espaço e com a cor de escurecer. O meu amor é só o meu praudor a mais legal. O meu amor é só o meu, só o meu, só o meu. O meu amor é só o meu, só o meu, só o meu, só o meu, só o meu. E é que não acaba mais tudo o que o meu amor tem. O meu amor é só o meu, não o dou a mais ninguém. O meu amor é só o meu, não o dou a mais ninguém. Amor, não quero mais palavras rasgadas Nem o tempo cheio de pedaços de nada Não me deixes sentidos para chegar ao fim Meu amor, só quero ser feliz Meu amor, não quero mais razões para apagar O que nasce, o que nasce e nos faz acordar A loucura faz medo, se for medo, deu o chão Mas é ar e a terra dentro do coração É ar e é terra dentro do coração Meu amor, não quero mais silêncio escondido Não é dor do que cai em cada gesto ferido Quero janelas abertas e o sol a entrar Quero o meu mundo inteiro dentro do teu olhar Eu quero o meu mundo inteiro dentro do teu olhar E hoje vê a estrada feita para seguir E hoje sinta a vida feita de sentir E hoje vira do avesso o mundo e vê melhor Deste lado é mais puro o teu É tão maior Deste lado é mais puro o meu É tão maior Meu amor, não quero mais palavras rasgadas Nem o tempo que saio de pedaços de nada Não me deixe sentidos para chegar ao fim Meu amor, só quero ser feliz Meu amor, não quero mais razões para apagar O que nasce, o que nasce e nos faz acordar A loucura faz medo se for medo o teu chão Mas é ar e é terra dentro do coração É ar e é terra dentro do coração E hoje vê a estrada feita para seguir E hoje sinta a vida feita de sentir E hoje vira do avesso o mundo e vê melhor Deste lado é mais puro o teu É tão maior Deste lado é mais puro o meu É tão maior O que nasce, o que nasce, o que nasce, o que nasce Há gente que espera de olhar vazio Na chuva, o frio encostado ao mundo A quem nada espanta, nenhum gesto Nem raiva ou protesto Nem que o sol se vá perdendo lá ao fundo Há restos de amor e de solidão Na pele, no chão, na rua inquieta Os dias são iguais já sem saudade Nem vontade Aprendendo a não crer mais do que o que resta E a sonhar de olhos abertos Nas paragens, nos desertos A esperar de olhos fechados Sem imagens de outros lados A sonhar de olhos abertos Sem viagens e regressos A esperar de olhos fechados Outro dia Lá, lá Há gente nas ruas que agormece Que se esquece Enquanto a noite vai É gente que aprendeu que nada urge Nada surge Porque os dias são viagens de ninguém A sonhar de olhos abertos A sonhar de olhos abertos Nas paragens e desertos A esperar de olhos fechados Sem imagens de outros lados A sonhar de olhos abertos Sem viagens e regressos A esperar de olhos fechados Outro dia Lá, lá Lá, lá Aprende-se a calar a dor A tremora O robôs O que sobra de paixão Aprende-se a conter o gesto A raiva O protesto E há um dia em que a alma Nos rebenta nas mãos A sonhar de olhos abertos Nas paragens, nos desertos A esperar de olhos fechados A esperar de olhos fechados Sem imagens de outros lados A sonhar de olhos abertos Sem viagens e regressos A esperar de olhos fechados Outro dia Lá, lá, lá A sonhar de olhos abertos Nas paragens, nos desertos A esperar de olhos fechados Sem imagens de outros lados A sonhar de olhos abertos Sem viagens e regressos A esperar de olhos fechados Outro dia Lá, lá Lá, lá Outro dia Quero negre zu muito obrigada Então, esta é mais antiga Esta próxima é mais antiga Também é do tatuagem E é uma canção espanhol que se chama Una Casa. É como uma história que viaja em ti, é como um caminho que se perde. Às vezes despertar em uma casa sem conhecer as sombras, as paredes. E começar de novo outro caminho. É como uma história que viaja em ti, os sonhos que enganam cada um eco. Querer despertar em uma casa, onde se conhecem todos os secretos. Hoje eu te encontrei, no final do dia, respirando o céu e o horizonte. E esperava ver a primeira estrela para decidir qual é seu nome. E seguir a história que viaja em ti, os sonhos que te guiam em cada passo. Às vezes despertar em uma casa, é como despertar em um abraço. É como despertar em um abraço. É como despertar em um abraço. E aí 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 Eu este ano resolvi comemorar em grande A história de um abraço. A história de já estar a tocar e ter, e estar a tocar ao vivo, há 30 anos. Então convidei alguns amigos, pessoas de quem gosto muito, para cantarem comigo canções que, que os deixei escolher basicamente. Miguel Araújo Boa noite. 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 E vacilante Refresca o cansaço E dorme em um instante Pássaros do sul Vando de asas soltas Trazem melodias Para cantar Às moças Em noites de Romaria 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 Mas isto é muito interessante Na realidade eu gravava para aqui E depois tocava por cima outras vozes Ou outras guitarras E dava imenso jeito E agora também está a dar jeito Porque o som que vem de uma coisa destas É tão imperfeito E tem tanto o sabor da memória Que é muito quentinho e muito bom Acho que vocês vão gostar Cuida bem de mim Assim, só porque anoitece Assim, porque já escurece E faz frio Cuida bem assim Como eu também te seguro No canto mais claro e puro de mim Será sempre o mesmo céu As mesmas estrelas E dançar debaixo delas Terá sempre o encanto louco De poder voar Será sempre o mesmo Deus Se o mesmo amor for meu e teu Se nenhum mal Nenhuma dor Cuida bem de mim Assim, só porque anoitece Assim, porque já escurece E faz frio Cuida bem assim Como eu também te seguro Como eu também te seguro No canto mais claro e puro De mim Será sempre o mesmo céu Será sempre o mesmo céu As mesmas estrelas E dançar debaixo delas Terá sempre o encanto louco De poder voar Será sempre o mesmo Deus Se o mesmo amor for meu e teu Se nenhum mal Nenhuma dor Nos separar Aplausos Aplausos Será sempre o mesmo céu, as mesmas estrelas E dançar debaixo delas Terá sempre o encanto louco de poder voar Será sempre o mesmo Deus Se o mesmo amor for meu e teu Se nenhum mal, nenhuma dor nos separar Vamos à praia? Vamos à praia, vamos mesmo à praia Adorei ir a esta praia contigo Levo tudo o que preciso para ir Levo o meu modo sequinho de estimação Uma biografia do James Dean Com a capa já rasgada por tanta dedicação Levo tudo o que deve deixar pelo caminho O silêncio dos poemas que não fiz E há certezas que rasguei devagarinho Percebendo ao certo o que é de mim Eu vou E o mato desenhado numa folha amarrotada Que me desce para saber como voltar Levo o que é de mim Levo o que é de mim Levo o cheiro do teu corpo Eu vou A praia chão e o meu coração precisa do mar Eu vou A praia chão e o meu coração precisa do mar Eu vou A praia chão e o meu coração precisa do mar Eu vou Eu vou A praia chão e o meu coração precisa do mar Eu vou A praia chão e o meu coração precisa do mar Eu vou Do que o meu coração precisa do mar Eu vou Do que o meu coração precisa do mar Eu tenho outro convidado muito, muito especial Mas este eu trouxe o de Lisboa E é uma pessoa que admiro profundamente E que se chama Jorge Palma Esta foi o que convenci o Jorge a fazer Tínhamos pensado fazer só tatuagens Mas eu cravei o mesmo para cantar esta comigo Fizeste bem Três, quatro Por mais que a vida nos agarre Eu sei que ainda somos imortais Se nos olhamos tão fundo de frente Se o meu caminho for Sempre mais do que eu te sei dizer Mil vezes mais do que eu te sei dizer Por mais que a vida nos agarre Assim Nos dê em troca do que nos roubou Às vezes foi mais loucuração Às vezes só o cinza que sobrou Eu sei que ainda somos muito mais Se nos olhamos tão fundo de frente Se a minha vida for É sempre mais do que eu te sei dizer É sempre mais do que eu te sei dizer É que eu quero-te tanto Não saberia não te ter É que eu quero-te tanto É sempre mais do que eu te sei dizer Mil vezes mais do que eu te sei dizer Mil vezes mais do que eu te sei dizer Mil vezes mais do que eu te sei dizer Em cada gesto perdido Tu és igual a mim Em cada ferida que sares Escondida do mundo Eu sou igual a ti Faço as pinturas de guerra Que eu não sei apagar Pintas o sol da cor da terra E a lua da cor do mar Em cada grito da alma Eu sou igual a ti De cada vez que um olhar te alucina Te prende Tu és igual a mim Fazes as pinturas de sonhos Pintas o sol na minha mão E és mistura de vento e lama Entre os luares perdidos no chão E aí Não temos o sol da cor A lua da cor A CIDADE NO BRASIL Tu és igual a mim De cada vez que procuro preciso um abrigo, sou igual a ti Faço pinturas de guerra que eu não sei apagar E pinto a lua da cor da terra e o sol da cor do mar Em cada grito afundado, eu sou igual a ti Em cada grito afundado, eu sou igual a mim Faço pinturas de sonhos, pinto a lua na tua mão Misturo o vento e a lama, piso os luares perdidos no chão Na 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A noite vai às vezes tão perdida. E quase nada parece bater certo. Há qualquer coisa em nós, inquieta e ferida. E tudo o que é fundo fica perto. Nem sempre o chão da alma é seguro. Nem sempre o tempo cura qualquer dor. E o sabor afim do mar que vem do escuro. É tantas vezes o que resta do calor. Se eu fosse a tua pele, se tu fosses o meu caminho. Se nenhum, se nenhum de nós se sentisse nunca sozinho. Tocamos as palavras mais escondidas. Só a noite arranca sem doer. Seremos cúmplices o resto da vida. Fica tão fácil entregar a alma. A quem nos traga um sopro do deserto. O olhar onde a distância nunca calma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu fui mais fundo além do tempo. Eu fui mais fundo além do tempo. E devorai o teu pensamento. Que eu queria tudo para mim. Achei o medo numa esquina. Mas com o meu olfato de heroína. Desafiei-o e venci. Só me apetece o teu abraço. Pudesses tu ser todo o espaço. E eu ficava só em ti. A descobrir um novo mundo. A demorar cada segundo. Para nunca mais haver um fim. Eu fui como daqui à lua. Até o fundo dessa rua. Onde começa o universo. Só para seguir aquela chama. O ar secreto de quem ama. Que vira tudo do avesso. Só me apetece o teu abraço. Pela bem tudo o que eu faço. Para não te perder de mim. Tu és a fé que eu professo. Seja quem for eu confesso. A minha paixão por ti. Olha como a vida é boa. Olha como pode ser. Dar-te a mão subir qualquer colina do Porto. Só para ver o sol nascer. Se deixares o tempo voar. Melhor agarrá-lo bem. Não desperdiçar nem um segundo de ti. Já fui até o fim do mundo. Qual pequeno vagabundo. Sei que o mundo tem um fim. Soltei todos os cometas. E arrumei as gavetas. E cuidei do meu jardim. Só me apetece o teu sorriso. E esse tom meio impreciso. De quando a saudade insiste. Eu sei o que ela me diz. Contigo eu sou tão feliz. E sem ti fico tão triste. Olha como a vida é boa. Olha como pode ser. Dar-te a mão subir qualquer colina do Porto. Só para ver o sol nascer. Se deixares o tempo voar. Melhor agarrá-lo bem. Não desperdiçar nem um segundo de ti. Olha como a vida é boa. Olha como pode ser. Dar-te a mão subir qualquer colina do Porto. Só para ver o sol nascer. Se deixares o tempo voar. Melhor agarrá-lo bem. Não desperdiçar nem um segundo de ti. Não desperdiçar nem um segundo de ti. Não desperdiçar nem um segundo de ti. !!! Parado e atento à raiva do silêncio. De um relógio partido e gasto pelo tempo Estava um velho sentado no banco de um jardim A recordar fragmentos do passado Na telefonia tocava uma velha canção E o jovem cantor falava da solidão Que sabes tudo o canto de estar só assim Só ia abandonar como um velho do jardim Olhar triste e cansado procurando alguém E a gente passa ao teu lado a olhar-te com desdém Sabes eu acho que todos fogem de ti Para não ver a imagem da solidão Que irão viver quando forem com tu Um velho sentado num jardim Passam os dias e sentes que és um perdedor Já não consegues saber o que tem ou não valor O teu caminho parece estar mesmo a chegar ao fim Para dar lugar ao outro no teu banco do jardim Olhar triste e cansado procurando alguém E a gente passa ao teu lado a olhar-te com desdém Sabes eu acho que todos fogem de ti Para não ver a imagem da solidão que irão viver Quando forem com desdém Um resto de tudo que existiu Quando forem como tu Um velho sentado num jardim Muito obrigado Esta razão é vossa Eu acho que sei de qualquer lugar vossa, se calhar Sei de cor Cada lugar teu Atado em mim A cada lugar meu Tento entender o rumo Que a vida nos faz tomar Tento esquecer a mágoa Guardar só O que é bom de guardar Pensa em mim Proteja o que eu te dou Eu penso em ti E dou-te o que de melhor eu sou Sem ter defesas Que me façam falhar Nesse lugar mais dentro Nesse lugar mais dentro Onde só chega Não tem medo De naufragar Fica em mim Fica em mim Que hoje o tempo dói Se arrancassem tudo o que já foi E até o que virai E até o que eu sonhei Diz-me que vais guardar E abraçar Tudo o que eu te dou Mesmo que a vida mude os nossos sentidos E o mundo nos leva para longe de nós O que um dia o tempo pareça perdido E tudo se desfaça Num gesto só Eu vou guardar Cada lugar teu A tábua em mim A cada lugar meu E hoje apenas isso Me faz acreditar Que eu vou chegar contigo E aí Amém. Vemos os nossos sentidos E o mundo nos leve para longe de nós E que um dia a tempo pareça perdido E tudo se desfaça num gesto só Eu vou guardar cada lugar a ti A tabula em mim E cada lugar é eu E hoje apenas disse Que faz a impunidade Eu vou chegar contigo Onde só chega e não tem medo De lá a outra grá Muito obrigado Onde só chega e não tem medo Aplausos 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 Aplausos